Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha, hoje o vídeo tá insano porque o negócio é simples e direto Vou colocar o Rudashel, o mítico corrompido de terra que tava agora a pouco na ilha progressiva que acabou hoje no jogo Aquele mítico corrompido de terra da ilha progressiva, vocês sabem quem é Vou colocar o Rudashel no nível 150, isso mesmo, vocês não entenderam errado Eu vou mandar ele direto pro nível 150 aqui e a gente vai fazer a review dele, testar ele em batalha no PVP Full X nível 150 E mano, esse vídeo tá demais, eu queria antes de tudo agradecer ao Pedro Bordini Que me emprestou a conta dele pra estar gravando esse vídeo O cara é rico, olha o tanto de junk que o cara tem, pegou o Rudashel 150 Então mano, cê é louco, valeu aí Bordini, tamo junto é nóis E aproveita que cê é rico aí, tem os passos e tudo e vira membro do canal aí meu parceiro, valeu, é nóis Vira membro, você também que quer ajudar o canal, vire membro, é só clicar no botão de vire membro e vem fazer parte da família dos membros Pois bem pessoal, antes de começar esse vídeo que tá insano, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não estiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, vou ser notificado do seu celular E sem mais delongas, então bora pro vídeo meu parceiro Bora mandar aqui já o Rudashel então pro 120 já né, já mandamos aqui direto pro nível 120 Aqui a gente já pega ó, já tem célula o suficiente pra mandar pro 130 Ó, já foi pro 130, já acelera aqui ó, 130 meu parceiro, na moral meu parceiro Na moral, é muita apelação, é muita apelação Beleza, agora vamos mudar pro 140 Vamos lá, 140, aqui ó, 140 Ó, 140 Nível 140, mano Brabo, brabo, vamos acelerar aqui ó Prontinho, nível 140 E agora pra finalizar, nível 150 Nossa, velho Olha isso meu parceiro, Rudashel Nível 150 Vou alimentar ele aqui agora pro nível 150 Vou fazer a review dele e eu já volto então Deixa eu só clicar aqui em alimentar Olha só velho, bicho feio Deixa eu ver ele na versão adulta aqui Olha, cruz credo Bom, vou mandar ele pro nível 150 aqui que vai demorar um pouquinho E eu já volto pra fazer a review dos ataques, das características, de tudo E a gente ir testar ele lá no PVP, beleza? Então, já volto com vocês Bom pessoal, já mandei aqui o Rudashel pro nível 150 E já tá aqui meu parceiro Nível 150 Brabíssimo No nível 150 aqui o Rudashel Ficou com uma força de 19.344 Uma vida de 267.933 Uma velocidade de 10.640 Isso sem nenhuma runa, beleza? Lembrando, a gente vai colocar a runa X nele Vamos testar no PVP Bora lá ver Daqui a pouco a gente testa ele em batalha, beleza? Característica evolutiva do Rudashel No nível 100, sem nenhuma estrela Ele tem abominação Com uma característica muito boa Porque ela dá imunidade à possessão À corrupção, que é uma variação da possessão À pesadelos e à sangramentos Ela dá imunidade a quatro coisas em uma só imunidade Então abominação, com certeza É uma característica bem apelona E ele já aprende no ranking zero Então, brabíssimo Agora no ranking 1 ele tem abominação E também ele é resistente Ou seja, todos os efeitos têm menos 35% de precisão contra ele Você não consegue, né? É mais difícil você acertar efeito negativo Neste monstro Quando ele tem aí o resistente E no ranking 3 ele tem abominação resistente E começa a partida com a regeneração de vida Beleza? Então, começou a partida Ele já começa regenerando a vida aí No ranking 3 Beleza, vamos lá Ó Vamos falar então dos ataques dele? Bora lá, ataques agora? Tem aqui o Mega Castor Que remove 25% da vida total de um inimigo E é um ataque sem recarga Tem o Bocado Furioso Que remove 20% da vida total de todos os inimigos Também é um ataque sem recarga Tem o Que Delícia Que aplica regeneração de vida A si mesmo e cura a si mesmo em 30% Beleza Tem o Mordida Mal Educada Que remove 20% da vida total de todos os inimigos E aplica sangramento a todos os inimigos Tem aqui também o Mastigando Árvores Que remove 30% da vida total de todos os inimigos E aplica sangramento a todos os inimigos E além disso, cura a si mesmo em 30% Tem o Mega Dente Que remove 75% da vida total de um inimigo Muito apelão Tem o Controle Sua Raiva Desculpa Que dobra a sua vida máxima Dobra a sua vida própria máxima E aplica provocação a si mesmo Ou seja, todos os ataques individuais do inimigo Vão ser direcionados para o Rudashel Tem o Fazendo Uma Boquinha Que remove metade da vida total de um inimigo E cura a si mesmo em metade Em 50% Beleza E é isso, né São os ataques dele então Deixa eu ver aqui Não Ataque sem recarga É, mano Ele já tem um grupal aqui de sangramento Não é a 1 Ah, não é a sangramento a todos Ah, então eu vou trocar aqui, mano Beleza, vai ficar assim então, meu parceiro Ó, seguinte galera, eu coloquei os seguintes ataques no Rudashel O Mastigando Árvores Que remove 30% da vida total de todos os inimigos E aplica sangramento a todos os inimigos E além disso cura a si mesmo em 30% Porque é um ataque bem apelão Quando você, por exemplo, pegar um Mega Provocador na equipe inimiga E você usar esse ataque Vai remover 30% da vida dele 3 vezes Porque ele vai puxar toda a remoção só pra ele Então se tem 3 inimigos Você removeria 30% da vida dos 3 inimigos Como tem um Mega Provocador ele vai puxar tudo Então vai remover 90% da vida desse Mega Provocador Então praticamente vai matar ele ali com Com sangramento e com talvez um Um talento obscuro que você coloque no Rudashel Mas isso aí a gente vai conversar mais pra frente Enfim, um ataque bem apelão esse aí Também coloquei o Mega Dente Que remove 75% da vida total de inimigo Não tem nem o que falar Remove quase a vida inteira do inimigo O inimigo só vai ficar com 25% da vida dele O Fazendo Amboquinha Que remove metade da vida total de um inimigo E cura si mesmo em 50% Então o Rudashel vai se curar em 50% Além de estirar 50% da vida do inimigo A metade da vida do inimigo E o Bocado Furioso Que é um ataque sem recarga Que remove 20% da vida total De todos os inimigos, beleza? Eu iria colocar esse ataque aqui De... Cadê? Esse aqui, ó Mordida mal educada Só que eu notei que ele já tem outro grupal aqui Que tira mais vida E que tem sangramento Então achei necessário deixar o sem recarga mesmo Se ativar as recargas do Rudashel Ele tem uma carta na manga Pra utilizar aqui Sem recarga, beleza? E eu não coloquei esse ataque de provocação Porque o Rudashel ele não é um tanker, galera Ele é um monstro que tira vida Ele é um striker Só que sem dano Porque o dano dele é com remoção Ele não tem dano Tipo, causa grande dano Causa dano enorme Mas ele mata o inimigo Removendo vida Então ele é um striker Mesmo que seja diferente Ele é um striker Striker serve pra matar o inimigo Então ele é um striker Então ele não é um tanker Então não faz sentido ele Ter provocação e dobrar a vida Beleza? Basicamente isso Então na minha opinião Eu deixaria esses ataques aqui Mas obviamente, né? Pode ser que você troque O especial dele é o faminto e solitário Que remove 100% da vida total de inimigo E cura-se mesmo em 100% Então vai matar o inimigo instantaneamente E vai curar-se mesmo em 100% Beleza? Belezura, Rudashel É isso aí, meu parceiro Apelão demais Ó, vamos lá então, pessoal Falar das helíquias do Rudashel Ele tem aqui duas armaduras Isso vai ajudar pra proteger o Rudashel Dá pra Rudashel Eu não sei como é que pronuncia Tá, galera? Eu posso estar pronunciando errado Você pode colocar, por exemplo Duas armaduras de Morgues, velho Nossa Vai ficar muito apelão Na moral Duas armaduras de Morgues, velho Que apelação, viu? Que apelação Que outra armadura que tem legal? Tem armadura de Nebotos Pra se curar também, né? E dar resistência Seria interessante O que mais que tem? Armadura de Nebotos É interessante, mano Cura e dá resistência Vai que ele fica sem resistência, né? Mas eu vou colocar aqui duas de Morgues Por enquanto Aí cada um aqui, velho Tá dando 78 mil de escudo Então vai passar de 156 mil de escudo No início da partida Só de relíquia E além disso Causa o dano ali, né? Que a armadura de Morgues causa Cê é louco Ó, talento obscuro É bem situacional, galera Você pode colocar um talento Que você vai ver Que encaixe bem Mas um talento legal pra ele Na minha opinião É o talento de turno extra, tá, galera? Deixa eu ver aqui Se o... É, o Boridini tem É o ataque implacável É o mesmo talento Que eu uso na minha espectra Pra quem tá mais ligado Na minha espectra O vídeo que eu gravei Testando ela e tals É... É o ataque que Quando você tira Mais de 75% Da vida do inimigo, né? Mais de 25% Da vida do inimigo Ele fica com a vida Abaixo de 75% Você ganha tudo extra Isso é bem legal Porque o Hudeshaw Ele tira muita vida do inimigo Então ele vai ganhar Muito facilmente Essa rodada extra E além disso tem um dano De 40 mil De... De mais dano, né? Dependendo aí do nível Que você usar o ataque implacável, né? Do... Do tanto de estrela Que o corrompido vai ter Ele... Esse ataque implacável Além disso Causa dano Isso pode ajudar Pra matar o Mega Provocador Porque se você usar Aquele grupal Que tira 30% Da vida O Mega Provocador Vai ficar com 10% Da vida, né? Você vai tirar 90% Da vida Ele vai ficar com 10% Então talvez Esse ataque implacável Finalize esse Mega Provocador Tirando esses 10% Da vida Que ele tem ainda Entendeu? Então esse é... Esse é o espírito Eu acho que encaixa bem Mas obviamente pode ter Um talento obscuro Melhor pra ele Mas eu vou testar Com o ataque implacável Bordini Por favor Depois você coloca de novo Essas relíquias E esse talento Na espectra E no bombeta Porque eu sempre esqueço Tá bom? Me desculpe Bordini É nóis Vamos lá pessoal Ó Falta colocar as runas aqui Que eu vou colocar E a gente vai testar Então o Hudeshow Em batalha Bora lá então pessoal Bora ver esse bicho em ação Eu tô ansioso pra ver E eu quero ver Se ele vai funcionar bem Beleza? Vamos lá então Vou colocar as runas Vou pro PVP Montar uma equipe E eu já volto Galera Eu tô em choque mano Olha essa equipe Que eu montei aqui Na conta do Do Bordini Velho Hudeshow 150 Bombeta 150 E Shelly 150 Então a equipe Composta por Dois mega provocadores Que vão proteger O meu Hudeshow E o Hudeshow Que vai ser responsável Por tirar a vida Do inimigo Galera Seguinte mano O Bordini Ele é um jogador Excepcional Eu coloquei aqui Essas runas No Hudeshow Olha Coloquei três runas Mutantes É De vida Vida Com velocidade Na verdade Velocidade Com vida Runa mutante Pra quem não sabe É quando você junta Três runas X Eu acho que é Três Não é? Acho que é Se eu não me engano Deixa eu só Vou analisar aqui Galera Que eu esqueci Acho que é três runas X Velho Pra você criar Uma runa mutante Vai aqui Transformar Pra você criar Uma runa mutante Você precisa Aqui ó Ah Beleza Isso aqui mesmo Meu parceiro É três É três É três É três Você precisa de três runas X E você cria uma mutante Por exemplo Você quer criar uma runa Mutante de vida Com velocidade Você precisa de duas runas X de vida E uma X de velocidade E aí você monta Uma runa X De vida E velocidade Aqui no caso Eu coloquei runa De velocidade Desculpa Eu coloquei uma runa Lembrar mais tarde Eu coloquei aqui Uma runa De velocidade Com vida Então mano O Bordini Ele tem três runas Mutantes De velocidade Com vida E essa runa Mutante Ela aumenta A velocidade Do Rudexal Em 35% Mas ao mesmo tempo Ela aumenta A vida também Do Rudexal Em 21% Então mano Ele ficou aqui Com 453 mil De vida E com 22.930 De velocidade Então muito apelão Essas runas Se encaixaram Perfeitamente No Rudexal Mas pra você Que não tem runa Mutante Eu recomendo Que você coloque Full velocidade Individual No Rudexal Porque quanto mais Antes ele atacar Melhor E como ele não tem Nenhuma habilidade De dano Galera Você não precisa Colocar runa de força Nele Não faz sentido Ele ter runa de força Ele tendo ou não Força Não vai mudar nada Ele vai tirar A mesma porcentagem De vida Então isso não muda nada Não coloque runa de força Nesse bicho Talvez Compense colocar vida Uma runa de vida Mas eu recomendo Que coloque 3 de velocidade Individual Pra ele atacar O quanto antes Beleza Vamos lá então testar Mano Vamos lá Que eu tô ansioso Ó o Boridini Tá até abrindo Um baú de nível 6 Aqui no PVP Mano Sortudo pra caramba Vamos lá Vamos enfrentar Esse japonês aqui Mano Ó o Boridini Tá com 6300 troféus Mano Então os inimigos Então os inimigos Se a gente for Pegar aqui Vão ser fortes Vamos lá então Ó o Rudexal Começou Rudexal Começou Ó o talento obscuro Que eu coloquei Aquele lá De turno extra Só que como Eu tô usando ele Com o Rudexal Que tá 5 estrelas O talento Ele fica mais forte E agora Ele tá causando 60 mil pontos De dano No inimigo Velho Então isso vai ajudar Muito Por que? Tá vendo o grupal Aqui do Rudexal Que remove 30% da vida total De todos os inimigos Se eu usar ele Vai remover aqui A vida só do Daedalus Que ele tá com Mega Provocação No caso vai remover 90 mil da vida dele Ele tá com escudo ali Então provavelmente Ele não vai morrer Mas o talento obscuro Vai tirar mais 60 mil De dano Então isso vai ajudar Olha bora lá Vou colocar no vezes 1 aqui Pra vocês verem certinho Olha só Foi lá ó Vai remover 30% da vida total E vai curar também Se eu tivesse com Pouca vida né Iria me curar E olha lá Foi lá Olha lá Ó Tá vendo Tirou bastante vida E o ataque implacável Ativou Eu vou ganhar turno extra Porque eu tirei muita vida dele E usei o grupal Máscara de Eltro Ativou ali Armadura de Morgues Beleza Vocês conseguiram notar No caso eu fiquei sem resistência Galera Um ponto importante Como o Rudexal Ele tira muita vida Tem muita relíquia Que tira resistência Então se você tirar muita vida Do inimigo Essa relíquia do inimigo Vai ativar E você vai ficar sem resistência Então talvez seja legal Também você colocar Aquele talento obscuro Que dá resistência Para si mesmo Beleza Tem um talento obscuro Que dá resistência Para si mesmo Então seria interessante Vamos ter que carregar aqui Beleza A gente tem os nossos Mega provocadores Para nos proteger ainda Tá tranquilo Vamos usar aqui Vamos usar isso aqui Para já matar o Daedalus Vocês viram que O Daedalus ficou com muita vida Mas por que ele ficou com muita vida Porque ele começou a partida Com armadura E quando por exemplo Tem aqui o ataque Do Rudexal Que tira 30% da vida Total de todos os inimigos Você usa esse ataque E o inimigo tem armadura Não vai tirar direto Da vida do inimigo Vai tirar primeiro a armadura E depois a vida Por isso que o Daedalus Ficou ali com um tanto de vida Porque se não fosse aquela armadura Ele estaria morto Com 60 mil de dano Do talento obscuro Ele estaria morto Beleza Vamos usar aqui agora Vamos usar esse ataque aqui O Mega Dente Vai remover 75% da vida total Do rato aqui E a gente ainda vai ganhar Turno extra Porque vai ativar aqui O talento obscuro Vai matar o rato Não matou o rato 60 mil Eu estou bugado Mas beleza É que eu estou pensando Que é 600 mil de dano Aí seria apelação demais Beleza Mas vocês viram que a gente Ganhou turno extra Por causa do talento obscuro Que ele dá turno extra Para a gente Quando a gente Causa muito dano no inimigo Aqui a gente já pode Matar mesmo Vamos usar esse grupal Aqui mesmo Só para matar o rato E beleza mano Vamos ganhar mais um turno extra Tá galera Mais um turno extra Agora é a hora Que a gente recarrega mesmo Recarrega aqui O Liza Warren Vai atacar Só que a gente ainda tem Os nossos Mega Provocadores Para nos proteger Tranquilamente E aí agora A gente só remove aqui Metade da vida Pode ser Vamos remover aqui Metade da vida Do Do Desse bicho aqui Beleza Removeu metade da vida Ele vai tirar a nossa resistência Bem chato esse negócio Tirar a resistência Isso pode complicar Vamos usar isso aqui Belezura Belezura A gente ainda está protegido Para caramba Então não tem o que temer Então não tem o que temer E agora o nosso Rudexal Já mata o Liza Warren Ele vai ressuscitar Porque ele tem essência Mas a gente ainda tem Mega Provocação Para proteger Então o nosso Rudexal Está suave Está tranquilo Vai matar facilmente Esse Liza Warren No caso tem que esperar Ele atacar Porque ele está com evasão Mas aí quando ele atacar O nosso Rudexal Já amassa ele Brabíssimo galera Vocês viram Eu montei uma equipe Bem protetiva O Rudexal Fica bem protegido Ele consegue remover Facilmente A vida do inimigo Bem protegido Mesmo É uma equipe Que eu recomendo É uma equipe Que eu recomendo Dois Mega Provocadores Com Rudexal Pode ser que você use O Rudexal Em outra estratégia Mas é a que eu estou usando Nessa estratégia Beleza Vamos lá novamente Aqui tem um inimigo Com Mega Provocação Que é a Dunha Se eu usar Esse ataque aqui Que vai tirar 30% da vida De todo mundo Vai tirar só Do Dunha Mas vai tirar 90% Da vida Porque vai ser 30% dele Mais 30% Que eu tiraria Do Da Faia Malice E mais 30% Que eu tiraria Do Catufo Só que ele vai puxar tudo Então vai remover Tudo dele Vai remover 90% Da vida toda dele Ele ficou com pouquíssima De vida Vem o talento obscuro E termina de matar O cara Então é isso Entenderam Por isso que esse talento obscuro É legal Mas é como eu falei Pra vocês O talento obscuro Lá aqui da Resistência Também é legal Porque Facilmente Esse bicho Vai ficar sem resistência Porque tem muita Relíquia que tira resistência É bem chato É bem chato Vamos usar isso aqui Pra nós ganhar Nosso último turno extra Já aproveita e mata Aqui a Faia Malice E finaliza A batalha Bem facilmente Beleza? É como eu falei Pra vocês Não coloca runa de força Nesse bicho Porque não vai mudar Nada a runa de força Nele Porque ele causa dano Com porcentagem Você ter força Ou não Não vai mudar A porcentagem A porcentagem Sempre a mesma No ataque Então não Não coloque runa de força Nele Nem runa de resistência Tá bom? Não faz sentido As runas necessárias Pra ele é vida E velocidade Basicamente Beleza? Ou 3 de velocidade Ou 1 de vida E 2 de velocidade Ou velocidade em equipe Se você quiser Aí vai de você Beleza? Tá Vamos usar aqui O grupal Aqui é o grupal Que remove 30% da vida Vai tirar muita vida Ali do Do Olifanatic E o nosso talento obscuro Vai conseguir finalizar ele Olha lá Morreu Tá vendo? Por que o talento é legal? Ele meio que finaliza O que você não consegue matar Que é o mega provocador Por isso que ele é tão interessante Aqui no Rudashaw Vamos tirar essa vida aqui Do rato E vamos ganhar turno extra Vai matar o rato E agora a gente pode matar O panda aqui Bem facilmente Ele vai ressuscitar Porque ele tem essência Mas a gente Eles nem tocaram na gente A gente ainda tá suave Nessa partida Nossa Shelly aqui mesmo Já mata o panda Beleza? Vamos só pra mais uma batalha A última batalha do vídeo Pra ele não ficar muito grande Já deu pra vocês perceberem Como é que é a minha estratégia aqui Pra usar o Rudashaw Você pode apostar Ó Aproveitar né Desculpa E comentar aí O que você acha Como é que você vai usar o Rudashaw Se você tiver pego ele Eu não peguei Eu peguei só Nem sei quantas células dele Que eu peguei Ó Aqui a equipe inimiga é difícil Por que? O Rudashaw Com esse talento obscuro Ele ganha bastante turno extra Vocês viram né Que o talento obscuro Dá bastante turno extra Só que a gente tem um Hard Na equipe inimiga E o Hard é antecipador Ele vai antecipar meu turno extra E ele também tem mega provocador Então antes de eu matar o Hard Eu tenho que matar o mega provocador Então aqui é uma batalha Já difícil pra caramba Beleza Vamos ter que usar isso aqui Esse grupal Pra tirar bastante vida Daquele Monzeron ali Vamos ganhar turno extra Mas o Hard Vai Vai atacar E vai provavelmente matar Não matou Mas na próxima já mata O meu Bombeta Beleza A gente ainda pode ganhar Mais turno extra Que a gente tem a Shelly Pra nos proteger também Ó Vamos lá então Agora a gente pode usar O outro grupal Do Rudashaw Que é o que tira 20% da vida total De todos os inimigos E é sem recarga Porque aí vai finalizar ali O Monzeron Olha Já matou Já finalizou o Monzeron E ainda ganhou turno extra O Hard Vai antecipar Vai matar o meu Bombeta Mas pelo menos A gente já matou O mega provocador do inimigo E o Hard Tá com pouca vida Porque o nosso talento obscuro Atacou ele Eu usei grupal O talento obscuro Mata grupal também Então ele já tá praticamente morto Posso usar isso aqui mesmo Olha Que o talento obscuro Vai ativar E vai terminar de matar o Hard E a Vampira Astral E aí Mais uma vitória É pra gente E isso É É o Rudashaw em batalha Beleza? É apelão É apelão Ó Vou voltar lá pro Rudashaw Pra dar minha opinião final Sobre ele Minha nota Minha opinião final E é isso aí Bora lá então Eu já volto Bom pessoal Então esse foi o Rudashaw Em batalha Rudashaw 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 Sei lá como é que vocês falam Ó Falando da característica dele Pra dar minha opinião Pra característica dele Eu curti Abominação A característica muito apelona Resistente também ajuda muito E a regeneração de vida Queira ou não Ajuda Talvez seria melhor Se tivesse Sei lá Uma imunidade a controle Ou uma regeneração de resistência Velho Seria perfeito pra ele Mano Se ele tivesse uma regeneração de resistência Aqui no rank 3 Seria perfeito pra ele Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar da regeneração de vida Porque pode ajudar Mas eu acho que regeneração de resistência Cairia melhor Ele ficaria bem mais apelão Eu vou dar uma nota de 0 a 10 8 e meio Pras características do Rudashaw Beleza Pras habilidades dele Eu curti pra caramba Por ter um grupal Que tira 20% da vida Sem recarga De todo mundo Tem grupal Que remove 30% da vida Ele também consegue se curar Né mano Isso é bem legal Ele tira a vida do inimigo E se cura também Então isso é bem legal Tira 75% da vida do inimigo Tira metade Se cura também Bem apelão De 0 a 10 Eu vou dar uma nota 8 e meio também Pros ataques dele Relíquia Eu curti pra caramba Relíquia Seria melhor Se ele tivesse alguma relíquia Que tipo uma máscara Seria melhor Porque Colocava ali a máscara Tiram por exemplo E aí ele ganharia resistência Quando ele ficasse sem resistência Seria legal Mas eu não vou reclamar Duas armaduras de morgue Duas armaduras É bem apelão E falando em Talento Obscuro Você pode optar Pelo que eu coloquei O ataque implacável Mas você pode fazer variações Você pode colocar Sei lá O que dá resistência O que causa dano no inimigo O que dá vida Cura Isso aí vai de você Eu escolhi colocar isso Porque eu acho que ficaria bem legal E ficou bem legal nele Beleza? E De status Não tem nem o que falar Força, vida, velocidade Super altas Porém Força não depende Tá bom? Força É tipo Meio que força Se esse bicho Tivesse zero de força Não ia fazer diferença Força pra ele Não faz diferença Já que ele tira vida Por porcentagem E não por dano Beleza? Então Força pra ele Tanto faz A vida Runa Eu coloquei aqui Runa de velocidade e vida Mas se você não tiver Runa mutante Você pode colocar Full velocidade Full velocidade em equipe Uma de vida E duas de velocidade em equipe Uma de vida E duas de velocidade individual Isso vai de você Aí na sua estratégia Beleza? Bom Não esqueça de comentar O que você achou do Rudexau Eu curti o monstro Em geral Eu vou dar uma nota 9 Pra ele Eu achei bem interessante Quem pegou aí Talvez compense o par Se você não tiver nada Melhor em terra Se não tiver um olifanático Upado Outro mítico Corrompido Ou cósmico Bom em terra Compensa o par Se eu vou deixar Eu curti pra caramba E é isso pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Se não tiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Você se notificado Obrigadão Boa Gini Por me testar Conta aí pra gente Até a próxima Valeu Falou E fui